O Conselho Nacional de Secretários de Saúde, CONAS, representa o nível estadual do Sistema Único de Saúde brasileiro. O Sistema de Saúde brasileiro é um sistema único e universal. Nós estamos discutindo nesse momento e priorizando na nossa agenda o acesso e a melhoria da assistência aos cuidados paliativos, tendo em vista a importância dos cuidados paliativos no atual quadro de saúde do Brasil. Este é um tema ainda bastante incipiente a nível de vários estados brasileiros. São poucas as equipes hoje que detêm ainda a atenção a esses cuidados paliativos. E nós esperamos que nos próximos anos, nós estamos numa transição de governo dos estados brasileiros, nós possamos discutir e implementar políticas de saúde voltadas para essa população que necessita de cuidados paliativos.